Um bebê de 11 meses morreu com suspeita de arbovirose em Caratinga. A UPA, Unidade de Pronto Atendimento da cidade, aguarda o resultado do exame da FUNED, que é a Fundação Ezequiel Dias, na capital mineira, para saber a causa da morte, realmente, se é arbovirose. O Roberto Tomás tem detalhes para a gente. Ô, Tomás, que tristeza, hein? Criancinha de 11 meses. Essa família, Nico, é de Uba Poranga, mas procurou o atendimento em Caratinga justamente por ter mais recursos. Segundo informações, a família procurou, na quarta-feira, o hospital, a UPA, lá de Caratinga, para poder levar esse bebê de 11 meses, que apresentava alguns sintomas de arbovirose, as doenças consideradas como arbovirose, zika, chikungunya, dengue. Então, alguns desses sintomas. A família foi até a quarta-feira, lá na UPA, pela manhã, foi atendida, aí eles passaram um procedimento, levaram o bebê de volta para casa, mas à noite, na quarta-feira mesmo, apresentou falta de ar. Na sexta-feira, Nico, veio o que a gente nunca gostaria de dizer, que foi a confirmação da morte desse bebê. Teve também coletados alguns dados para poder levar para a fundação e tentar provar-se que é realmente alguma dessas doenças, porque ele teve sangramento também nos lábios e nas gengivas. Então, isso ocorre sempre quando tem algum tipo de sintoma das arboviroses. E a gente deixa muito aqui um lembrete especial para as famílias, que tem plantas, a gente adora plantas, a gente tem que ter, sim, dentro de casa, mas com todo o cuidado do mundo, com as vasilhas que suportam essas plantas, os vasos têm que estar bem secos, colocar areia. Então, sempre que você tiver um tempinho, dá uma olhada também, joga uma água fervendo aí nos ralos para poder também matar esse mosquito, que aí a gente vai tentar diminuir bastante, porque talvez acabar realmente com essa doença não seja possível, mas diminuir sim. Então, sempre esse lembrete para todos os familiares, para todas as pessoas que cuidem uns dos outros nesse momento tão sério, né, Nico? É uma medida simples, né, cada qual cuidar do seu quintal. Você está falando das plantas aí, né, nada contra as plantas. Pelo contrário, a gente gosta, né, mas tem que ter o cuidado lá, já foi falado, tem que ter o pratinho com areia para não deixar espaço para o mosquito fazer lá o que ele faz, que é a colocação de ovos para depois proliferar a doença. A gente já sabe esse cuidado, já tem bastante tempo, né, mas parece que a gente não confiou, não acreditou muito, né, Tomás? E relaxou, e aí a consequência é o que está acontecendo aí. Obrigado, meu amigo. Mais uma vez, a gente presta nossa solidariedade à família, né? É perto de um bebezinho, né? Perde um bebezinho, é uma dor tremenda, tremenda.